Bem-vindos a essa Semana da Filosofia de 2022, dedicada à linguagem dos símbolos. Nessa oportunidade, vamos tratar de alguns símbolos para reflexão. Os símbolos estão presentes em todos os momentos da nossa vida. E justamente a filosofia nos chama a atenção para essa forma de comunicação tão especial. Por exemplo, quando vemos nosso cachorro, nosso animalzinho, e dizem que ele é o símbolo da fidelidade pelo amor que ele guarda ao seu ano. E na expressão do seu olhar, nós vamos aprendendo a reconhecer essa fidelidade, essa amizade, essa presença, essa união. E é sobre isso que vamos tratar de apresentar nessa noite. O símbolo é um recurso de comunicação na filosofia. Ele tem uma aparência exterior, uma representação, mas também é símbolo aquilo que está dentro do que ele está representando. Então, ele participa do mundo sensível, transmitindo justamente sua realidade abstrata. Etimologicamente, a palavra vem do latim, que significa levar, transportar, ao mesmo tempo que reunir, guardar e proteger o seu conteúdo. Para fazer uso dos símbolos, a filosofia recomenda que nós temos que aprender um idioma. Aprender justamente a linguagem dos símbolos. Com essa linguagem, podemos compreender e expressar esse conteúdo que é muito profundo, assim como compreendemos a vestimenta externa com que o vemos. Aprender qualquer idioma é exigente, não é? Não é algo tão simples assim. Quando se trata da prática da filosofia, aprender esse idioma não é apenas exigente, como é algo fundamental. Porque esse idioma serve para uso da nossa mente, que, unida à faculdade da imaginação, lêem e comunicam, unindo assim, esse mundo sensível ao mundo inteligível. E permite para nós um estado de consciência mais objetivo, mais amplo, mais claro. Porque a linguagem dos símbolos abrange o que as coisas nos dizem internamente, que é uma linguagem não material, e se apresenta com uma forma que vamos reconhecendo, vamos aprendendo a reconhecer. Então, ela é uma linguagem muito necessária para ler e se comunicar de uma forma mais integral, em qualquer dimensão da vida, do tempo, do espaço, porque o símbolo capta o ser do objeto, o símbolo capta a alma do objeto. E, dessa forma, nos convida também a elevar o nosso estado de consciência para a verticalidade desse símbolo. Para a verticalidade desse símbolo como objeto, que é o que nós estamos nos contatando. Então, para esse momento agora, para os símbolos, para a nossa reflexão, eu quero trazer alguns símbolos que estão muito presentes no nosso cotidiano, para justamente adentrarmos no tema e perceber que é fundamental que a gente aprenda realmente essa linguagem. Eu vou falar do símbolo do coração, do sol, da lua, do fio, da primavera, das mãos, da ponte e o símbolo da viagem. O coração. O coração, ele é nosso centro. Então, imaginem o corpo humano. Então, onde está localizado o coração? O coração, ele se localiza justamente no centro e nos dá uma referência de eixo. e é justamente isso que simboliza o coração. Centro, eixo, vida, vontade, inteligência. E é o órgão que simboliza a consciência humana. Seu centro, seu eixo, sua inteligência, sua vida. Ele, justamente, o nosso coração é nossa ferramenta, é nossa faculdade, que permite unir o mundo da razão com o mundo da inteligência. O mundo também da sensibilidade com o mundo da inteligência. Vejam agora como tem razão aquele escritor magnífico que todos nós, em algum momento ou outro, já tivemos oportunidade de contatar com o pequeno príncipe quando ele diz que só vemos bem com o coração. Ou seja, o que é essencial é invisível aos olhos. Só podemos ver quando o coração está guiando, quando estamos no nosso centro, quando somos possuidores da nossa consciência. Então, o coração, ele é o símbolo dessa luz, né? Ou seja, ele é o nosso sol. O coração irradia a luz e nos permite ver claro, nos permite ver melhor. Com luz também, ele é mais limpo, ou seja, ele é mais puro. O coração representa a pureza e a energia do amor também. E o coração é esse órgão que bate e não cessa de bater até o nosso último suspiro. Ou seja, ele está sempre presente conosco. Por isso, pode nos levar e nos leva a estados cada vez mais claros, mais objetivos de consciência. Em tradições antigas, o coração simboliza a mística e também simboliza o local, o local mais sagrado, né? O local onde se coloca o trono do Deus em ti. Por isso, o local sagrado. Queria também lembrar uma tradição egípcia quando fala do coração consciência. E se mostra através de um ensinamento que consta no papiro de Anne quando diz que após a experiência da vida, o coração de Anne, o coração dele, é levado até a sala da justiça. Porque finalizou a sua vida. Bom, e agora vamos ver com que qualidade foram as suas ações. Suas ações tiveram um coração. Então, mostra teu coração aqui, traz teu coração aqui agora e mostra como foram as tuas ações. Elas tinham intenções que eram próprias do coração? Se elas tiveram esse impulso, o teu coração vai estar leve como a pluma de Maat, que é a pluma da verdade. Então, vamos pesar com a pluma. Porque se ele estava tão leve, foi uma boa vida. Ou seja, a tua vida foi guiada pelo coração. A tua vida foi guiada por esse elemento de consciência. E é um tema muito bonito porque Anne está assistindo a esse momento tão cerimonial, tão rico na vida do ser humano. Olhar e saber como foi a minha vida. Eu coloquei o coração nas coisas? O caminho que eu caminhei tinha um coração presente? Minha consciência estava aí? Eu estava elegendo os meus passos? Então, vejam como o coração é um símbolo vivo na nossa própria vida. E ele está presente porque ele está batendo aqui e agora em todos nós. o que estamos fazendo com o nosso coração? Estamos colocando ele na nossa vida? Deixo a pergunta. Seguir aquele símbolo maravilhoso também, o sol. Bom, o sol simboliza a manifestação do divino. Ou seja, é através da luz, é através do calor, é através da energia do sol que a vida se manifesta. Ele também, o sol, ele é a inteligência cósmica que tudo vê. São frases que a gente vai retirando de textos tradicionais quando mencionam o simbolismo do sol. O sol, ele é ritmo, ele é ritmo de vida porque apresenta as estações e as estações vão criando todo esse movimento de vida, né? Mais vida, mais luz ou menos luz, dependendo da estação. Também pode até representar a morte pela seca, né? Ou seja, o sol é centro no céu. Assim é que nós relacionamos com o centro do ser humano que é o coração. O sol também é símbolo da autoridade, é símbolo da decisão, é símbolo do pai, é símbolo do bem, é símbolo da vontade, é símbolo da fortaleza, é símbolo da nobreza. Ou seja, todos esses elementos têm a presença solar, têm a presença da luz, têm a presença da força, não a qualquer força, mas a força que introduz a vida, né? A vontade que permite com que as coisas comecem a se manifestar e a acontecer a partir dessa ideia maior, dessa ideia de vida, dessa ideia de vontade, dessa ideia de luz. o símbolo solar vai aparecer também em outros aspectos da natureza, né? Vocês vão encontrar o símbolo solar numa planta, por exemplo, no girassol, o símbolo solar também está expresso no lótus, os lótus que nunca se fecham, que estão sempre abertos à luz, no sol, no metal, o sol está representado no ouro, nos animais, no leão, né? Leão dourado como o sol. e também como o símbolo da intuição, a intuição como aquele conhecimento imediato, né? Aquele conhecimento que quando irradia a luz se vê tudo claro. os povos orientais sempre se referiram ao sol como aquele princípio ativo e, por outro lado, a lua como o princípio passivo. Então, a lua, a lua simboliza a mudança, né? Através do seu percurso como satélite, ele está sempre, ela está sempre de uma determinada forma, num determinado ponto do nosso, nasce sempre num ponto diferente. É por isso a mudança. Também a lua simboliza muito a sensibilidade, né? Porque a nossa sensibilidade muda, né? A todo momento. Também representa o mundo dos sonhos, né? Porque influencia nossos sonhos à noite. também a nossa suscetibilidade, nossas indecisões. Lua é o símbolo dos ritmos biológicos, não é? Na mulher, esse, tá, tá, tá ritmado por esse, por esse movimento, né? O movimento dos 28 dias. é símbolo da fecundidade humana, da fertilidade da terra. E sabemos que por esse ritmo, né? Que ela representa essa mudança, muitas festividades e celebrações de muitas religiões estão baseados no calendário lunar. Então, o fio, o fio é o símbolo que une, que liga as coisas. Quero que vocês imaginem um tear, um tear onde a a urdidura é constituída por um conjunto de fios do mesmo tamanho que são posicionados no sentido longitudinal. ao ao longo do tear. E a trama é formada pelos fios que passam na transversal. Entre os fios da urdidura, por cima, por baixo, através de uma agulha e dessa forma vai formando o tecido. Vai ligando todos os fios e formando um tecido nesse tear. Pois então, nas tradições filosóficas, nos ensina justamente sobre o simbolismo do fio, porque o fio cósmico também é um tecido que 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 também está unido, está entrelaçado pela urdidura dos mundos, dos seres, das nações e a trama simbolizando a temporalidade, o desenvolvimento de de todos esses fios, seja a temporalidade também de cada um desses fios ou desses mundos ou desses seres ou dessas nações. Então, a urdidura fica numa posição fixa e o tecelão ou as parcas que justamente fiavam o fio, mas fiavam também essa essa urdidura, vão unindo a trama e correm assim num vai e vem por cima e por baixo delineando o tecido, o tecido da vida, o tecido cósmico, o tecido da nossa vida. Então, vocês vejam como esse símbolo está presente todos os dias, porque todos os dias nós estamos tecendo o tecido na nossa vida. Algumas coisas acontecem e a gente diz, mas eu não decidi isso, eu não escolhi isso. Ou seja, a gente não vê que da onde se originou o que está acontecendo. A gente não guarda essa memória, mas nós vivemos as consequências de algo que sim foi tecido em algum momento. Vivemos momentos gratos, momentos ingratos e chega um momento que o fio se corta. Então, aqui o simbolismo do fio, o quanto ele é importante da gente refletir. e quero relacioná-lo com o fio da memória. Por isso que vamos falar do fio de Ariadne. Ariadne é uma figura mítica, fantástica, que apoia um grande herói que é Teseu, porque Teseu vai entrar no labirinto, está disposto a enfrentar o Minotauro e recebe um apoio muito grande de Ariadne que lhe dá um novelo de lã, um fuso com o fio aí enrolado, para que ele possa, depois de fazer o seu papel, realizar a sua ação, ele possa sair do labirinto. Ou seja, Ariadne simboliza justamente a memória, levar o nosso fio para que nós possamos traçar o que nós temos que traçar, realizar o que temos que realizar, porém, voltar para o lugar de origem sem perdermos no caminho, sem tropeçar nas mesmas pedras que nós já tropeçamos. Ou seja, recordar o trajeto, recordar o caminho, a trajetória, levar o fio de Ariadne. Por isso que Ariadne também simboliza a alma, a alma que vem sempre em ajuda, em apoio, trazendo uma chave, trazendo uma solução, ela é a salvadora nos momentos oportunos. E essa salvadora, essa alma, nos traz o fio, a memória. também se conhece nas tradições o termo sutratma, o fio de sutratma, ou o fio do espírito. Ou seja, é que o eu, o eu imortal, vai colocando nesse fio dourado as pérolas das nossas conquistas, as pérolas como uma pedra linda, preciosa, leve, pura. Ou seja, que são as conquistas que realmente vamos realizando na nossa caminhada como seres humanos, como um período evolutivo. Aí está o fio. Quero agora me referir à primavera. Bom, a primavera é o símbolo de uma luz que vai crescendo, uma luz que vai brilhando, uma luz que vai se expandindo e também simboliza justamente a juventude e esse momento de felicidade, porque a luz cresce. A luz cresce, os pássaros cantam, tudo fica mais verde, tudo fica mais vivo, tudo fica mais alegre. A primavera sempre foi celebrada em todos os povos porque era a chegada dessa luz. A luz chegava de uma forma mais crescente, mais bela. Era a chegada de Apolo que regressava à Terra, que tinha sido, tinha passado um período longe porque tinha sido preso pelo inverno. Então, o sol durante o inverno está preso por esse inverno. As sementes estão lá enterradas e depois revivem pela força da entrada da primavera. E como é que vinha essa força da entrada da primavera? Estava um mito muito bonito que Apolo vinha chegando, porém, antes vinham avisar que Apolo estava chegando. E vinham seres de luz que avisavam da chegada de Apolo e esses seres que o precediam traziam uma energia vivificadora. os hiperbóreos, o cortejo de Apolo, que traziam, então, essa energia que despertava a toda a natureza. As mãos. Nossas mãos. Nossas mãos que simbolizam a potência, que simbolizam a ação, que simbolizam a proteção. Ou seja, a mão as mãos têm também uma linguagem tradicional muito própria, que são os mudras. Os mudras são gestos vivos das mãos que exprimem, expressam justamente essa potência. Há um mudra que quero recordar aqui, entre todos nós, que é um mudra chamado Bhumis Parcha. Bhumis Parcha. O que é esse mudra? Esse mudra é um gesto que Siddhartha Gautama realizou quando se enfrentava a um grande destruidor, o seu inimigo, Mara, que era o senhor da tentação. E Siddhartha estava pronto para isso. Queria muito vencer essa prova, queria se libertar de todas as tentações. Ele que buscava tanto a pureza, tanto a beleza, tanto a vida. E se diz que ele estava tão preparado que ele utiliza-se desse mudra, que é o gesto com sua mão direita que ele toca a terra. Porém, havia tamanha potência, tamanha força que se expressava através de sua mão que a terra veio e o atendeu e presenciou esse momento de grandeza de um ser humano que vence a tentação. também encontramos a potência das mãos através das danças, danças folclóricas de todos os povos, onde nós vemos toda uma técnica, todo um trabalho aonde não só há um movimento e uma posição das mãos, mas esse movimento e essas posições das mãos estão em relação com o seu corpo, com os movimentos do corpo, com o movimento dos dedos, expressando dessa forma essa potência, essa força, esses símbolos. a mão é um poder, ou seja, cada dedo capta e transmite uma corrente de energia de naturezas distintas, ou seja, os nossos dedos das mãos seriam como antenas, que captam então essa corrente de energia. e podemos justamente, se somos conscientes disso, transmitir essa força e esse poder. Por isso é tão importante a gente manter nossas mãos sempre adequadamente limpas e posicionadas, porque elas guardam essa potência, elas guardam esse poder. Então, quando tocamos as mãos, quando nós cumprimentamos alguém, nós estamos transmitindo, nós estamos transferindo essa energia. Então, as mãos além dessa potência e desse poder, ela também está transmitindo um amor, um sentimento de amor, um sentimento de amizade, um sentimento de interesse e até de compaixão. vocês observam, por exemplo, que instintivamente, quando nós sentimos uma dor, o que nós fazemos? Nós tocamos nesse local, nós levamos a mão a esse local onde está necessitando de alguma energia, porque sente a dor e toca. Ou seja, com esse toque, entender que nós estamos levando a energia que a mão é capaz de expressar. Quando selavam pactos ou compromissos, isso vem dos romanos, dos povos romanos, eles buscavam selar esse pacto com um aperto de mão, com um encontro, o entrelaçamento da mão direita de cada uma das pessoas que estavam selando esse pacto. Por quê? Porque nesse momento desse pacto, selando esse pacto, estava se levando, estava se entregando essa força, essa força de confiança, essa força do que estava sendo combinado, do que estava sendo selado, do que estava sendo pactuado. Não eram necessários contratos. Por quê? Porque aqui estava a minha verdade, aqui estava meu coração. Porque de alguma forma, o coração também está presente na mão humana. Então, quando você juntava o teu coração da tua mão com o teu amigo, no qual vocês combinavam ou selavam um pacto, já estava feito. Essa era a maior das entregas. Eu estava entregando meu coração aí. Que coisa bonita, né? Sobre as mãos. Sobre a ponte. A ponte. O símbolo da ponte é aquilo que une duas margens, mas também na medida que une, na medida que se faz o transpasso, algo fica. Algo se diferencia aí. Por quê? Porque aquele que passa por uma ponte, ele deixa algo. Ele muda de estado. Ele mudou de margem. Então, as pontes sempre são construídas para justamente permitir essa passagem, né? Permitir passar de um estado ao outro. Permitir enlaçar uma etapa à outra, né? Estabelecendo uma diferença entre essas duas margens, né? Daqui para lá eu passo e mudo de estado. Não sou mais o mesmo depois que aprendi a construir uma ponte e, principalmente, quando tenho consciência que estou atravessando uma ponte. Na vida, nós construímos muitas pontes e é muito importante a gente ter consciência que algumas são muito difíceis de atravessar. Por quê? Porque ao sair de uma margem, temos que estar bem preparados para entender que nós estamos deixando essa margem. Nós vamos passar para uma outra etapa, para um outro estado. E muitas vezes é difícil deixar algo para trás. Então precisamos estabelecer bem nossas metas para cruzar as pontes, porque as pontes são feitas para cruzar locais que são difíceis de passar. Por isso que nós construímos para que possamos passar e realmente mudar de estado. Uma ponte muito famosa, muito importante da gente recordar porque está num texto maravilhoso, o Bhagavad Gita. Aí nós encontramos o Antakarana. E justamente o nosso grande Pandava, um grande herói, que gostamos tanto, que é a Arjuna. Arjuna está colocado estrategicamente e contempla os dois lados, vendo os curavas, que simbolizam nossos desejos, nossos egoísmos, nossos medos. E do outro lado da ponte está a inteligência, está a justiça, está a espiritualidade. E Arjuna, então, para conquistar esse outro estado, ele vai ter que atravessar essa ponte, vai ter que deixar algo e atravessar essa ponte. E outro símbolo também que está muito presente nas nossas vidas é a viagem. A viagem é uma busca e com a sua consequente mudança, né, que vai determinando o movimento e a experiência que vem dessa viagem. Todos os textos épicos, os textos clássicos épicos, os nossos heróis sempre são viajantes, todos eles viajam. Já viajar, então, simboliza essa busca e esse encontro com a nossa origem, né, ou seja, buscar é evolução. Então, nessa viagem vão aparecer as provas, né, em cada etapa da viagem, provas que também são uma espécie de momentos de limpeza, de purificação, né, porque na viagem você está levando, quer levar uma mochila enorme, né, e na medida que você vai fazendo suas paradas você vê que você está levando certas coisas que já não necessita mais, está levando certos excessos. Então, esses momentos de parada ou esses momentos próprios da viagem, né, são como se fossem provas, né, onde você faz novamente uma avaliação, uma averiguação do que é que você está levando, do que é que você está carregando, porque a gente não pode levar muito peso nas viagens, vocês sabem disso. Então, a postura do viajante, ela é muito importante para essa viagem, porque você tem que estar decidido para fazer uma viagem, você não pode estar com dúvida, tem que se definir, eu vou viajar para onde eu vou, né, qual é o meu destino, qual é a meta, e tenho que estar, eu não posso estar distraído, eu tenho que estar desperto, eu tenho que estar concentrado, né, para fazer os cálculos para chegar a esse destino, para chegar a essa meta, né, ou seja, é um deslocamento para uma aventura, é um deslocamento de futuro, né, então, a atenção vai ter que estar muito direcionada a esse passo a passo, né, a essa viagem, eu não posso estar com meus pensamentos presos ao local que eu estou deixando, né, eu tenho que me despedir adequadamente, tenho que ser grato por tudo que vivi, para iniciar uma viagem, né, porque uma viagem é algo que necessita de muito bom ânimo, podem acontecer muitas coisas, né, então, como é que nós vamos estar prontos para essa viagem, de que maneira? Com um excelente estado de ânimo, isso é fundamental, essa postura do viajante é, 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 é onde simboliza a sua perseverança e a sua fortaleza e um bom humor, porque nas viagens acontecem de tudo, fura pneu, esquecemos coisas, né, nos perdemos, nos distraímos, pegamos outra rota e essa não é uma viagem própria para um filósofo, o filósofo deve saber como viajar. O viajante é o transporte e é aquilo que, que ele está transportando, ou seja, ele é sua própria carga. Então, ter, ter consciência disso numa viagem é fundamental porque a viagem é um símbolo de busca da verdade, é um símbolo de busca da imortalidade, é em busca de retornar às origens, é por isso que nós fazemos as nossas viagens, né, é buscar as nossas origens. Por isso que quis trazer esse símbolo que, unido aos demais, são símbolos que eu considero que se apresentam na nossa vida de uma forma muito cotidiana, que nos permite aproveitá-los para que nos aprofundemos no seu significado e o tornemos símbolos práticos na nossa vida, para que usemos com toda a alma, porque eles são símbolos vivos e nos permite nos conhecer a nós mesmos, nos permite levar à prática todos esses ensinamentos que a filosofia nos traz, que a filosofia nos impulsiona, que a filosofia nos inspira. Então, num dia como hoje, um dia lindo de filosofia, celebremos a filosofia com mais esse presente que ela nos traz que são seus símbolos e seus símbolos para que a gente possa utilizá-lo na vida prática. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto